Naturalmente sinto imenso orgulho pelo título conquistado pelos nossos jovens atletas. Aproveito desde já para agradecer a aposta da administração em mim e no coordenador Cláudio Cairos, naturalmente no nosso treinador Paulo Graça. Realmente todos fizemos um grande esforço, demos o máximo diariamente para atingirmos esta subida e principalmente o campeonato. Também aproveito para agradecer esta presença significativa de adeptos aqui no nosso Complexo União da Madeira. Tudo faremos naturalmente após esta conquista. Acho que podemos dizer que estão todos focados na conquista da Taça da Madeira. Lutaremos ao máximo para consegui-la.